Fala galera do canal, aqui quem você fala é Rafael 250F, é uma enorme satisfação trazer mais um conteúdo pra vocês galera trazer mais um vídeo aí, e nesse vídeo galera vai ser um vídeo de seguinte forma, vai ser um vídeo diferente vou trazer no caso 3 motivos pela qual eu não compraria a 3C900 e nem recomendaria por causa desses 3 motivos se você se enquadra nesses 3 motivos pela qual eu vou citar aqui sobre essa moto, pela qual eu não compraria e nem recomendaria essa moto beleza, deixa aí nos comentários, e se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa aqui no like pra fortalecer ativa o sininho das notificações galera, pra receber todos os conteúdos e não perder nem o vídeo aqui se você gosta de moto, gosta das novidades das duas rodas, quando tiver um lançamento, quando tiver aí no caso uma mudança na moto eu vou estar trazendo vídeos aí como esse, pra poder estar passando aí pra vocês que eu gosto de moto, sou apaixonado por motos, então eu criei esse canal, nesse sentido de fazer informações pra vocês e tá passando minhas experiências também em breve comprando a minha câmera grosval pra poder estar fazendo motovlog também beleza? então eu mostrando meus detalhes aí pra vocês nessa moto enquanto vocês verem no detalhe dessa moto aí eu vou citar nos 3 motivos pela qual eu não compraria a 3900 GT 2022 sacou aí que o sinal é muito linda então, antes de entrar nos 3 motivos pela qual eu não compraria essa moto nem recomendaria essa moto galera eu vou citar daqui a pouco bem abreviado, ser bem objetivo aí mostrando aí um pouco da ficha técnica dessa moto galera, essa moto ela vem aí com disco duplo na roda dianteira como vocês estão vendo aí disco duplo na roda dianteira flutuando ela já vem com ABS nas duas rodas de série suspensão invertida na cor dourada bem linda por sinal olha isso, uma moto que vem equipada com 3 cilindros motor crossplane e tem a sua potência aí no caso, o seu mesmo motor é o mesmo motor da MT-09 olha aí os detalhes ela vem no caso com 115 cv ser quase 9 kg de torque é 8,9 aqui é um protetorzinho aí no caso de plástico para poder diminuir a vibração do motor beleza? e também para proteger no caso da moto real ou de alguma queda já dá um pouco de... não é tão resistente mas já protege beleza? caso de arranhão e aí a cabelo dessa moto mostrando aí para vocês essa moto não é full LED só o seu farol e a sua lanterna traseira já são em LED como vocês viram ali no começo é um farol realmente muito estiloso gostei muito do estilo desse farol gostei muito do seu design focando escape é bem curtinho como vocês estão vendo aí esse motor de 3 cilindros em linha tem um ramo sensacional quase de V8 motor V8 e mais eu acho muito lindo sua suspensão monocross suspensão sensacional também o pneu dessa moto galera aí no caso a espessura desse pneu traseiro do pneu dianteiro vou dizer aí para vocês a marca é da do Lope um pneu muito bom é um 180 55 a 17 na pode traseira e na dianteira um 120 70 a 17 beleza? então já falando aí no caso um pouco dessa moto aí a rabeta a rabeta dela e a sua lanterna traseira seu banco é um banco de partido mas é um banco bem confortável para esse estilo de moto os desenhos aí no caso com as linhas aí para vocês verem no detalhe bem bonito mas ao sair do caso do garupa essa moto é bem confortável pela categoria e pela proposta que ela traz se vocês verem aí no caso eu vou mostrar daqui a pouco para vocês aí na imagem o pé de apoio para o garupa é bem lá embaixo então você pode ficar com as pernas estiradas e você vai ter bem conforto nessa moto aí para a viagem beleza? essa é a proposta dessa moto entrando agora no assunto do vídeo mesmo galera primeiro motivo pela qual eu não compraria é porque eu não me identifico com esse estilo de moto meu estilo de moto é moto naked então se você no caso é como eu e gosta do estilo no caso das naked das naked e não das esportivas super bikes e nem das das trail e nem das cross rover a 3C900 aí a F800 a CB500X essas motos assim para viagem então eu não recomendo a você a não ser que você queira ter uma nova experiência com esse estilo de moto então você pode estar comprando aí mas para quem realmente gosta da ir apaixonado pelo estilo de moto por meio de você certamente ou pela super bike você não vai poder estar comprando aí essa moto esse é o primeiro motivo pelo qual eu não compraria e não indicaria segundo motivo galera não menos importante é que se você tiver aí no caso eu sou baixinho né tenho 1,66m de altura e eu subi nessa moto galera quase eu derrubar essa moto eu fiquei com medo grande de derrubar essa moto aí porque quando eu coloquei o outro pé aqui galera cadê cadê o chão cadê o chão cadê encontrar o chão então galera eu sinto muito desconforto para poder manusear essa moto ela parada a não ser que a gente regule né a suspensão traseira para poder ficar aí no caso adaptado para você mas ela sendo original é muito desconfortável então por esse motivo também eu não compraria essa moto porque realmente não dá para minha estatura agora se você tem de 1,70m para frente pode comprar aí no caso que você vai ter uma moto sensacional uma moto que vai entregar tanto potência conforto design uma moto muito linda por sinal eu gostei muito então esse é o segundo ponto pela qual eu não compraria a 31900GT 2022 terceiro e último ponto galera quero que vocês será que vocês vão acertar é o preço galera essa moto está custando aqui no meu estado é natal rn rio grande rio grande cidade natal galera ela está saindo aí no caso agora para o mês de agosto momento que eu estou gravando esse vídeo está saindo por 69 mil reais praticamente 70 mil reais galera está desse jeito e tem alguns estados aí que eu vi alguns inscritos colocando aí no caso drogas que essa moto está saindo em torno dos seus 80 mil reais eu achei até um absurdo se vocês no caso já viram ela nesse preço aí coloca aí nos comentários beleza e deixa aí nos comentários galera se você se identifica comigo eu não tenho essa grana para dar nessa moto embora essa moto realmente ela seja sensacional eu não darei esse valor dessa moto por causa que está um absurdo ver isso nessa moto depois da pandemia beleza então esse é o vídeo aí de hoje um vídeo diferente beleza se vocês gostaram deixa aquele like se inscreve no canal e compartilha aí com seus amigos fui galera valeu